Carnaval Nunca mais vou sofrer Nunca mais eu vou Já esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer Vou chorar nunca mais eu vou Chega de perambular A minha pena eu paguei O tempo irá lhe mostrar O quanto, quanto eu amei Nunca mais Já Esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer Vou chorar nunca mais Seu amor Já Esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer Vou chorar nunca mais Seu amor Chega de perambular A minha pena eu paguei Quando a minha pena eu paguei Quando a minha pena eu paguei Quando a minha pena eu paguei Esqueci seu amor Nunca mais vou sofrer Vou chorar nunca mais Seu amor 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 Chega de perambular A minha pena eu paguei A minha pena eu paguei Teu amor Seu 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 amor, eu vou Seu amor, eu venci seu amor Nunca mais vou sofrer, nunca mais Nunca mais, eu vou Não sou brinquedo Pra você se divertir Chegou a hora do adeus Eu vou partir, eu vou partir Não sou brinquedo Pra você se divertir Chegou a hora do adeus Eu vou partir Chega de sofrimento Chega de pranto Chega de dor Eu não quero mais O seu falso amor Chega de dor Não sou brinquedo Pra você se divertir Chegou a hora do adeus Eu vou partir Eu vou partir Não sou brinquedo Pra você se divertir Chegou a hora do adeus Eu vou partir Chega de sofrimento Chega de pranto Chega de dor Eu não quero mais O seu falso amor Chega de dor 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 Eu não quero mais Eu não quero mais O seu falso amor Chega de dor Não sou brinquedo Não sou brinquedo Pra você se divertir Chega de dor Chega de dor Eu vou partir Eu vou partir Eu vou partir Eu vou partir Eu não vou chorar se você deixar meu lar Eu já perdoei tanta ingratidão Se errar mais uma vez, eu não lhe darei perdão Eu não vou chorar se você deixar meu lar Eu não vou chorar se você deixar meu lar Eu já perdoei tanta ingratidão Se errar mais uma vez, eu não lhe darei perdão Eu já perdoei tanta ingratidão Se errar mais uma vez, eu não lhe darei perdão Eu não vou chorar se você deixar meu lar Eu não vou chorar se você deixar meu lar Ninguém é feliz na vida, meu senhor Só com água, pão e vinho Para ter felicidade, meu senhor É preciso de um carinho Ninguém é feliz na vida, meu senhor Só com água, pão e vinho Para ter felicidade, meu senhor É preciso de um carinho Olhei, 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 olhei Por este mundo afora Nem assim eu consegui encontrar Um amor até agora Olhei, olhei Ninguém é feliz na vida, meu senhor Só com água, pão e vinho Para ter felicidade, meu senhor É preciso de um carinho Olhei, olhei, olhei Por este mundo afora Nem assim eu consegui encontrar Um amor até agora Ninguém é feliz na vida, meu senhor Só com água, pão e vinho Para ter felicidade, meu senhor É preciso de um carinho Ninguém é feliz na vida, meu senhor Só com água, pão e vinho Para ter felicidade, meu senhor É preciso de um carinho 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 Muita tampa Chegou Chegou A turma De bamba Chegou Ele vem a chegar Oi, din, 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 oi, din, dão, dão Levanta a poeira do chão Oi, din, 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 oi, din, dão, dão Zambar é bom, é bom É bom, é bom, é bom Oi, din, din, xin, dão Chegou a turma do ságua Agora eu vou me acabar Chegou a turma de papa Chegou, ele devia chegar Oi, din, din Chegou a turma do ságua Agora eu vou me acabar Chegou a turma de papa Chegou, ele devia chegar Oi, din, 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 oi, din, dão Depois da poeira do chão, é que tem que oitim dom dom Xandar é bom, é bom, é bom, é bom Xandar é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Xandar é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Xandar é bom, 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 é Oh, 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 oh. O oraiado de tudo, para o Estado divino. Hoje me trai a cidade Seu lindo nome é minha mais filha Hoje me deu a chica de nada Chegou o mesmo a sua cidade No rosto e no caminho da bolada Importante, majestoso, liga e chada Para que eu diga lhe conta de majestela Seu lindo nome é minha filha de estrela Para construir Vai pro lado uma belíssima galera Seu lindo nome é minha filha de estrela Para conduzir Quando eu diga liga na cantera Oh 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 O galo é meu, a galinha é da vizinha De quem é o ovo, é do galo ou da galinha O galo é meu, a galinha é da vizinha De quem é o ovo, é do galo ou da galinha Vamos dividir o ovo, dona mariquinha A culpa não é nossa, é do galo e da galinha O galo é meu, a galinha é da vizinha De quem é o ovo, é do galo ou da galinha O galo é meu, a galinha é da vizinha De quem é o ovo, é do galo ou da galinha Vamos dividir o ovo, dona mariquinha A culpa não é nossa, é do galo e da galinha Vamos dividir o ovo, dona mariquinha A culpa não é nossa, é do galo e da galinha O galo é meu, a galinha é da vizinha De quem é o ovo, é do galo ou da galinha O galo é meu, a galinha é da vizinha De quem é o ovo, é do galo ou da galinha Tu sabes tudo, Zé Ninguém te engana, Zé Então me diga o que faz tua mulher Tu sabes tudo, Zé Ninguém te engana, Zé Então me diga o que faz tua mulher O Zé sabe viver Ele sabe tudo, mas não quer dizer O Zé sabe viver Ele sabe tudo, mas não quer dizer Tu sabes tudo, Zé Ninguém te engana, Zé Então me diga o que faz tua mulher Tu sabes tudo, Zé Tu sabes tudo, Zé Ninguém te engana, Zé Então me diga o que faz tua mulher O Zé sabe viver Ele sabe tudo, mas não quer dizer O Zé sabe viver Ele sabe tudo, mas não quer dizer O Zé sabe viver Ele sabe tudo, mas não quer dizer Tu sabes tudo, Zé Ele sabe tudo, mas não quer dizer Tu sabes tudo, Zé Ninguém te engana, Zé Então me diga o que faz tua mulher Tu sabes tudo, Zé Ninguém te engana, Zé Então me diga o que faz tua mulher Não é atraso nem pressão americana É a banana Não é atraso nem pressão americana É a banana Já descobri que a banana tem Um micróbio que é mesmo um buraco Que faz macaco fazer coisa de gente E faz da gente fazer coisa de macaco Não é atraso nem pressão americana É a banana Não é atraso nem pressão americana É a banana Já descobri que a banana tem Um micróbio que é mesmo um buraco Que faz macaco fazer coisa de gente E faz da gente fazer coisa de macaco Não é atraso nem pressão americana É a banana É a banana Já descobri que a banana tem Pra descobrir que a banana tem Um micróbio que é mesmo um buraco Que faz macaco fazer coisa de gente Que faz da gente fazer coisa de macaco Não é atado nem pressão americana É a banana Não é atado nem pressão americana É a banana É a banana É a banana É a banana Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Foi um chuá Adão caiu no laço De lá pra cá Todo Adão deu um pedaço Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Foi um chuá Adão caiu no laço De lá pra cá Todo Adão deu um pedaço Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Depois que Adão comeu a fruta proibida Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Foi um chuá Adão caiu no laço De lá pra cá Todo Adão deu um pedaço Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Depois que Adão comeu a fruta proibida Eva sorrindo dizia Era isso que eu queria Meu bem Meu bem como é belo mar Entra no meu barco e vamos navegar Meu bem como é belo mar Entra no meu barco e vamos navegar Não tenha medo da marola Se a onda vier não daremos bola A vida é boa pra quem sabe amar Entra no meu barco e vamos navegar Meu bem Meu bem como é belo mar Entra no meu barco e vamos navegar Meu bem como é belo mar Entra no meu barco e vamos navegar Não tenha medo da marola Se a onda vier não daremos bola A vida é boa pra quem sabe amar Entra no meu barco e vamos navegar Meu bem Não tenha medo da marola Não tenha medo da marola Se a onda vier não daremos bola A vida é boa pra quem sabe amar Entra no meu barco e vamos navegar Meu bem como é belo mar Entra no meu barco e vamos navegar Meu bem Meu bem como é belo mar Entra no meu barco e vamos navegar O Otávio estava com a rosa Brincando no bananá Brincando no bananá Mas chegou o pai da rosa E o Otávio passou mal O Otávio estava com a rosa Brincando no bananá Mas chegou o pai da rosa Mas chegou o pai da rosa E o Otávio passou mal Casarás, tu casarás Engrossou o seu João O Otávio deu no pé E a rosa ficou na mão Casarás, tu casarás Engrossou o seu João O Otávio deu no pé E a rosa ficou na mão O Otávio estava com a rosa Brincando no bananá Mas chegou o pai da rosa E o Otávio passou mal O Otávio estava com a rosa Brincando no bananá Mas chegou o pai da rosa E o Otávio passou mal Casarás, tu casarás Engrossou o seu João O Otávio deu no pé E a rosa ficou na mão Casarás, tu casarás Brincando no bananá Engrossou o seu João O Otávio deu no pé E a rosa ficou na mão Casarás, tu casarás Engrossou o seu João O Otávio deu no pé O Otávio deu no pé E a rosa ficou na mão Casarás, tu casarás Engrossou o seu João O Otávio deu no pé E a rosa ficou na mão O Otávio estava com a rosa Brincando no bananá Mas chegou o Otávio Mas chegou o pai da rosa E o Otávio passou mal Papai é mau Papai é mau Papai é mau Se quiser me namorar Tem que ser no meu portão Se você não quer casar Não lhe dou Meu coração Se quiser me namorar Tem que ser no meu portão Se você não quer casar Se você não quer casar Não lhe dou Meu coração Papai é mau Papai é mau Não faz assim comigo Que ele lhe pega de pau Papai é mau Papai é mau Não faz assim comigo Que ele lhe pega de pau Se quiser me namorar Tem que ser no meu portão Se você não quer casar Se você não quer casar Não lhe dou Meu coração Papai é mau Papai é mau Papai é mau Não faz assim comigo Que ele lhe pega de pau Papai é mau Papai é mau Papai é mau Não faz assim comigo Que ele lhe pega de pau Como tem chinês na China, minha gente, como tem Na China, 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 morreu e nasce sem Como tem chinês na China, minha gente, como tem Na China, 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 morreu e nasce sem O chinês que aqui vier, pra ter a vida e sonhar Pode trazer mulher, mas não diga nada pra segonha Como tem chinês na China, minha gente, como tem Na China, 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 morreu e nasce sem Como tem chinês na China, minha gente, como tem Na China, 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 morreu e nasce sem O chinês que aqui vier, pra ter a vida e sonhar Pode trazer mulher, mas não diga nada pra segonha O chinês que aqui vier, pra ter a vida e sonhar Pode trazer mulher, mas não diga nada pra segonha Como tem chinês na China, minha gente, como tem Pra China, 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 morre um e nasce cem Não tem chinês na China, minha gente como tem Pra China, 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 morre um e nasce cem O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Mas vem isso aí com a mais bela no balanço desta tarantela O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Mas vem isso aí com a mais bela no balanço desta tarantela Louras e morenas, há por aí um montão Tem cada mulata que faz tremer o salão O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Mas vem isso aí com a mais bela no balanço desta tarantela O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Mas vem isso aí com a mais bela no balanço desta tarantela Louras e morenas, há por aí um montão Tem cada mulata que faz tremer o salão Louras e morenas, há por aí um montão Tem cada mulata que faz tremer o salão O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Mas vem isso aí com a mais bela no balanço desta tarantela Louras e morenas, há por aí um montão Tem cada mulata que faz tremer o salão O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Mas vem isso aí com a mais bela no balanço desta tarantela O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Mas vem isso aí com a mais bela no balanço desta tarantela O Lala tá sobrando mulher, não se arruma só quem não quiser Entrou, pediu, bebeu, depois caiu Entrou, pediu, bebeu, depois caiu Bebeu, bebeu, depois caiu Entrou, pediu, bebeu, depois caiu Entrou, pediu, bebeu, depois caiu Bebeu, depois caiu E acabou cuspindo até sarrafo Bebeu, janto maraco E acabou cuspindo até saraco Entrou, pediu Bebeu, depois caiu Entrou, pediu Bebeu, depois caiu